Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Samuel, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de PKXD aqui no meu canal Então gente, eu vim gravar vídeo de spoiler, né? Que quando eu fui gravar não tinha dado certo gente E eu estou junto com o Luizandro, só que, né? Ele não está, ele só está jogando mesmo PKXD Então gente, também já deixam o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho CCB2S9 Deixem o seu comentário que eu e eu vamos dar o coraçãozinho E também gente, vamos lá no canal DTNZAMGAMYT E seja inscrito e eu agradeço por 10 inscritos que eu tenho Então gente, vamos ficar falando sobre essa super atualização Que está vindo para o mundo de PKXD, gente Qual time vocês vão ser? O time raio ou o time fogo? Eu tenho certeza, certeza não, eu sei o meu time Eu já escolhi o meu, o meu time é o do Peter Toys, o time raio Não é que eu não goste do só por causa É que eu gosto sim deles A Mila e o Estevam Eu gosto sim Mas é por causa que o time raio vai Eu estou com muita certeza que ele vai ganhar Aqui o Luizandro está digitando alguma coisa Vamos para o Crazy Run Bora, melhor ainda Que eu vou evoluir meu pet E armadura, ele está dizendo que é para ir sem armadura Não pode ir com armadura Então eu vou botar a blusa do Victor Vai, vai, eu vou ser igualzinho a ele Eu vou virar ele Vou virar aqui ele Deixa eu ir aqui Ele está com o rostinho do admin Quem não sabe, gente O Luizandro é muito fã do admin E eu também Eu até digitei um negócio lá no TikTok do admin Então tá, né, gente Prontinho, gente Meio que dá de eu evoluir meu pet Eu virei Ele Ele disse que tem que ir Né Já volto Primeiro que eu já estou indo lá para a coisa, né Meio que vai dar de eu evoluir logo meu pet Eu vou logo com armadura Que é melhor Ah, gente Eu me esqueci, né A gente nem está falando sobre a super atualização Vou pegar do admin Que vai ser melhor que quando eu vou usar o power up É melhor que eu fique com o modo supersônico Né, gente A gente nem está falando sobre essa super atualização Então, gente O que eu posso dizer Né, aquele novo pet que vai vir Igual eu mostrei para vocês E aí a gente Do com o modo supersônico Só como é que vocês fazem Pega o power up E toma ele Aí você fica pulando E dá o deste Fica pulando e dá o deste Fica pulando e dá o deste Até que você vai conseguir Quando o deste acabar Você só fica fazendo Pulando e dá o deste Aí Quando o deste Quando o deste não O power up Acabar Aí vai dar, gente Então Na coisa de run A gente fica conversando Sobre essa super atualização O que o cara já está achando de graça Nada a ver Quero ver o passadeiro Com o meu modo supersônico Aqui, ó Aqui, ó Aqui Brincadeira Aqui, ó Peraí, aqui, ó Modo supersônico Modo supersônico Ativado Poderzinho do admin Agora sim 3, 2, 1 Go Aqui, gente Passei aqui de uma porta Bora lá Modo supersônico Meu modo supersônico Bora lá Olha, gente Vocês viram aquilo Meu modo supersônico ajudou Vocês viram que eu consegui voar, gente Olha, gente Que top E aquele bug de andar na água Ixi E aqui logo Cheguei Ganhei a caixa Bora ver, gente Se eu vou ganhar a asa Duas gemas Não Deixa pra lá, gente O que eu quero que venha Eu queria muito que Viesse outro novo pet O que eu mais gostei foi Aquele pacote lá do Sol por causa Também, gente Se comprar ele Vai vir aquela roupa E vai vir uma camerazinha Gente Só vou terminar aqui a coisa de 1 Toda aqui Meus tickets Aí eu volto com vocês E mostro os spoilers Então, gente Eu vou mostrar pra vocês Agora o spoiler E vou ler também Aqui, gente Eu vou ler pra vocês Gravidade zero Não sei porque Que o negócio tá branco Todos os acontecimentos Estranhos Das últimas semanas Terão seus motivos revelados Prepare-se E vamos lá Instabilidade gravitacional Em uma bela manhã Caminhando pelo universo PKXD Treitos, Peter Toys E só por causa Encontraram a Gossip Girl Ela parecia Não, na verdade Parecia muito agitada Pois acabava de obter uma notícia assustadora A notícia era Para ser um segredo Mas você sabe como é a Gossip Girl, né? Agora eu vou mostrar o outro spoiler Ok, gente Eu vou ler Energia o suficiente para salvar o mundo Quanto mais você participar em atividades do evento Mais gera pontos de energia Esses pontos estabilizam o universo E desbloqueiam recompensas Que não saberá quem lhe passem lá, né, gente? Aí, que poderão ser coletadas ao longo do evento O time que completar 30 pontos primeiro Será o campeão Aí, gente 30 pontos Bora lá Aí 30 pontos É o campeão, né? Aí Lembre-se Mesmo Estando Em dois times diferentes Todos estão lutando Por Por Um objetivo Comum Produzir Energia Complementares E gerar o espírito esportivo Para salvar o mundo Teremos novos minigames Aí, gente Vai ter um novo minigame Que vai ser irado, gente Eu vou Se eu gostar desse minigame Eu vou jogar aí pra sempre, gente Um novo minigame Uma decoração incrível No mundo Novas figurinhas Aí, gente Novas figurinhas vão vir Íteis para casa E papéis De parede Desculpa Novos Outifist Sticker Do seu time Na Onio E Novos pacotes de creator Olha aqui, gente Esse daqui Olha isso Que top O sticker aqui Aqui é o time Só por causa Que é aqui, ó Já tá a blusa aqui Com foguinho E aqui é o time Peter O time raio Gente Aqui Eu Não parece aqui, gente Que é uma equipe De futebol Parece A quadra de futebol Aí aqui Como escolher Uma equipe Quando você Entrar no jogo Pela primeira vez Na nova atualização Uma janela De Introdução Do evento Vai aparecer Gente Esse negócio aqui Qual time Você vai escolher Gente Eu tô achando Quando a gente Entrar Vai aparecer a janela Qual time Você escolhe Time fogo Ou time raio Aí aqui Aparecer longo Em seguida Vai aparecer A opção Para você Saber mais Sobre Cada equipe Leia Prenda Leia com Bastante E E Atenção E escolha A equipe Que você Mais gosta E aqui Depois que você Escolher uma das equipes Competir Competir Até o final Do evento No mesmo time Então Escolha Sabiamente Aí Ao finalizar A sua escolha Você já vai Estar Preparado Para ajudar A salvar O universo PKXD Aviso Ultra importante Como Precisamos Dar Ajuda De todos No universo PKXD Ninguém vai Ficar de fora Só Vai Ser Possível Acessar Um O jogo Depois que você Escolher Uma das equipes Para Bora ver o outro Ok Gente Agora Quando você Entrar no jogo Pela primeira vez Na nova atualização Ah Aquela Que mesmo negócio Uma janela De Introdução Do evento Vai aparecer Em seguida Vai aparecer A opção Para Você saber Mais sobre Cada Equipe Leia com Bastante Atenção E escolha A equipe Que você Mais gosta E aí Eu vou escolher A equipe Peter Aí Depois que você Não é que eu gosto Da Do só por causa Não é que eu não gosto Eu gosto sim Aí lá Depois que você Escolher uma das equipes Competirá Até o final Do evento No mesmo time Então Escolha Sabiamente Ao finalizar Ao finalizar A sua escolha Você já vai Estar Preparado Para ajudar A salvar O universo PKXD Né Aí Aviso Super importante Outra importante Na verdade Como precisamos De ajuda A todos No universo PKXD Ninguém vai Ficar De fora Só Vai ser Possível Acessar O jogo Depois Que você Escolher Uma das equipes Para participar Do evento E aqui Aqui a equipe Do fogo E aqui Peter Aqui A do raio E a do fogo Que é o só por causa E Aqui o Peter Que é o raio Aí Nosso pacote De creator Que é o só por causa E o do Peter Aí Para Celebrar Este evento Vamos realizar Apenas Primeira vez Um lançamento Simul Simultaneu De pacotes De dois creators Diferentes Aí Os pacotes Dos creators Perter Dois E só por causa Estão Repletos De itens Exclusivos Para Customização De O que De Peraí De De Avatar Decoração De casas E também Novos pets Inspirados No estilo De cada Um deles Os pacotes Serão Vendidos Separadamente Separadamente Não esqueça Aqui gente Não esqueça De conferir A descrição Na loja Pacote Peter Toys Bora ver o outro Outra imagem Outra imagem Aqui gente Tá aparecendo Peter Só por causa Aqui Aí Vez O lançamento Simultaneu De pacotes 1 e 2 Creators Diferente Os pacotes Dos creators Perter Toys Só por causa Estão Repletos De itens Exclusivos Para Não Para Costumização De Avatar Decoração De casas E também Novos pets Inspirados No estilo De cada Um deles Os pacotes Serão Vendidos Separadamente Não Esqueça De conferir A descrição Na loja Pacote Peter Toys Só por causa Olha que top Gente O pacote Do Peter Também Aqui vai ter Um banco Que é Uma Coroinha Uma coroa Aqui vai ter Outro banco Eu acho Que vai ser Do pacote Que vai vir Um novo banco Também Para a gente Sentar E o Peter E um E o dog Quando a gente Vamos ir Para o Nelucica E vai ficar Desse jeito Gente Não parece O Do Adotme Gente Igualzinho Do Adotme E aqui Tem uma foto Do Peter Agora Bora ver O do só Por causa Aqui gente Do só Por causa A dança Da galinha Popopó Dança da galinha Popopó Olha gente Que Né Eu quero muito Que essas câmeras Também sejam Vendidas Já que estão aqui Quero muito Que elas Quando a gente Comprar elas Elas Aparecerem Que é a Da de gravar E aqui gente O novo dogzinho Também Outro Dênis Quando tiver Em level 5 Vai ficar Com o negócio Vermelho E aqui Vai vir Uma galinha Para botar No quarto Uma galinhazinha Aqui A Mila Eu acho A Mila E o Estevam Aí aqui gente Olha isso Lembra Aquela nave Lá gente E Isso daqui Eu estou achando Essa nave Se a gente Desbloquear Ela Aí a gente Vai poder Botar ela Lá do lado De fora E esse foguete Também E bora Ver o que Que eles vão Ser Bora ver Como é Que eles vão Funcionar Aí Passe de evento Gravidade Zero Pela primeira Vez Vez Vamos ter Um Um passe De evento Com muitas Recompensas Exclusivas Todos os jogadores Vão ter direitos A um A uma versão Gratuita De passe De evento Mas também Vamos ter Uma versão Premium Premium Do passe Que vai Dar direito A mais Recompensas Gente Quando eu entrar Dentro do PKXD Eu só vou Fazendo os desafios Do passe Até chegar No final Mas vai demorar Muito E como funciona O passe De evento Ao participante Dos minigames Exclusivos Do evento E também Dos minigames Permanentes Do PKXD Você Vai Receber Pontos De Experiência Experiência A medida Que você Vai Ganhando Mais Experiência Você vai Desbloqueando Até rimou Um pouco As Recompensas Caso você Queria Desbloquear As Recompensas Mais rápido Poderá Pagar Uma quantidade De gemas Para isso Ah gente A gente vai ter Que pagar Gema Então gente Eu vou juntar Muitas gemas Né Que Se a gente Quer evoluir O nosso Passo Tem que gastar Muita Mas muitas gemas Gente Muita Tipo aqui Ó Isso Tá dizendo Aqui Já é Dez gemas Aqui a gente Ganha Cinco Né Aqui é um Fone Eu quero Muito Ganhar Esses dois Aqui Ó E uma Essa calça Aqui Essa caixa Olha gente Aquela caixa Que o admin Tava lá Escondendo Ela E eu queria Muito Ganhar Era Isso daqui Também E também Esse ticket Aqui A gente Esse vai ser Muito difícil Ganhar E esse daqui A gente Ganha De graça Esse azulzinho Aqui Gente Se Ó Olha que top Eu quero Muito Ganhar Tudo isso Eu vou Ó Eu acho Que eu vou Completar O passe Todo Do PKXD Agora eu vou Voltar Aqui pra ele Mesmo Então Gente Igual Vocês viram Aqui Esse spam Agora sim Gente Eu vou Finalizar O vídeo Porque Espero Vocês Tenham Gostado Então Gente Fiquem Com Deus E Tchau Tchau